Agora vamos mudar de assunto? Ainda falando da área policial. Gente, imagine você ter uma loja, construir tudo com seu suor, com tanto trabalho e ver alguém simplesmente levar praticamente toda a sua mercadoria. Pois foi isso que aconteceu com uma lojista aqui de Imperatriz. Ela está desesperada, fazendo campanha na internet, mostrando os produtos que foram roubados, que foram furtados por dois homens. Tem um vídeo de imagens de câmeras de segurança que ela mesmo mandou aqui para o Imperatriz Online para ver se ajuda na identificação. Não tem muita nitidez, mas o vídeo está aí na tela para você e está também nos nossos feeds. E aí eu volto a falar com a Valéria Cristina. Já pode colocar a Valéria na tela aqui comigo, produção? Valéria, quase 12 mil reais em produtos. Levaram praticamente a loja toda, não é? Isso mesmo. O pessoal comentou bastante já revoltado com essa situação. A gente vem noticiando vários tipos de furtos que vem tendo aqui na cidade de Imperatriz. Esse, infelizmente, foi mais um. E eles levaram cerca de 12 mil reais apenas em mercadorias. Entre as mercadorias que eles levaram, segundo a dona do estabelecimento, tem saídas de praias, roupas íntimas, meias, pijamas, biquínis e camisetas de marca também. Ela está pedindo ajuda, claro, para quem tiver alguma informação, que conseguir reconhecer os dois homens, para que informe a polícia, para que eles consigam localizar. O boletim de ocorrência já foi registrado, a polícia está investigando. E aí a gente tem essas imagens que foram enviadas pela dona da loja, que mostram o momento, lá no finalzinho do vídeo, se você reparar bem no nosso feed, pode dar um zoom na tela, que você vai ver o momento que eles tentam arrombar, que eles arrombam mesmo a porta do estabelecimento para entrar dentro e fazer o roubo. Gente, muito triste ver imagens assim, ver casos assim acontecendo todo dia na nossa cidade e a gente torce para que de alguma forma esse prejuízo possa pelo menos diminuir para essa lojista que nos mandou as imagens e que, claro, a gente está divulgando aqui para você para tentar ajudar nessas investigações de alguma forma. E a gente lembra, viu gente, comprar produto roubado é receptação, ainda tem mais isso. Tomara que alguém tenha consciência de alguma forma, possa fazer alguma denúncia e ajudar a chegar a esses assaltantes e tentar de alguma forma ajudar essa lojista que está de fato desesperada com um prejuízo tão grande. É desesperador só de imaginar um prejuízo como esse, principalmente em um momento como a gente vive.